Vamos lá galera do canal, amigamente com mais um vídeo, dessa vez a gente vai responder a uma solicitação do Rafael. Rafael botou uma mensagem assim, show, parabéns pelo canal. Tem alguma ilustração sobre procedimentos marinheiros, atracação e desatracação de embarcação miúda? Bom, Rafael, eu tenho isso aí, vamos lá? Bom, situação 1, atracação em escada de portaló. O proeiro não apanhou a bossa de vante. Essa aí é a única situação em que o proeiro dá mole. Corretivo, deixar a embarcação cair avante, depois deixar cair a ré e dar adiante logo após vir a bordo mais uma vez. Situação 2, o patrão deixou a embarcação cair abaixo da escada. Qual o corretivo? Dar a ré com máquinas e reinvestir para a nova atracação. Agora preste atenção, as duas próximas situações é a situação em que o patrão da embarcação é onseiro. Então ele deixa agarrar. Eu não vou falar sobre o patrão, vou falar do popeiro, que é o gatilho para achar correção. Na situação 3, o popeiro caga. Aí como o popeiro cagou, a embarcação bate no costado. Qual a correção? Aí tem que dar leme a boreste, o que vai fazer com que a proa gire para fora. E a embarcação vai ficar paralela ao costado do navio. E se for necessário, pode dar um pouquinho de máquinas a ré. Agora na última situação, que é a quarta, o popeiro resolve colaborar. Ele faz a função dele. Ele guarnece. Só que a embarcação abriu demais a proa. Qual o corretivo? Ele vai dar leme a bom bordo e vai cair a ré. O que vai fazer com que a embarcação chegue a contra bordo da escada de portaló suavemente. Bom, é esse aí o bisu. Atenção, lá no texto você vai ler sobre o patrão. Caga pro patrão. Preste atenção no popeiro, que é o gatilho. Tem quatro situações. A primeira, o proeiro dá mole. A segunda, a embarcação vai pra baixo da escada. A terceira, o popeiro não quer. E a quarta, é a situação em que o popeiro quer. Aí tem as correções aí. E assim a gente termina esse bisu. Fica atento para os próximos vídeos. Fica atento para os próximos vídeos.